Na clínica. No tempo em que fiquei lotado na recepção da clínica, tive que lidar mais com gente viva que morta e isso gerava uma série de situações que não eram muito agradáveis. É engraçado falar sobre isso, pois sempre que falo que trabalho com perícia criminal, invariavelmente alguém pergunta, Você não tem medo dos mortos? A resposta é sempre a mesma, não, eu tenho medo é dos vivos. O prédio em que eu trabalhava não apresentava uma boa ambientação, luzes frias, limpeza precária, móveis velhos. Somado a isso, as pessoas que se dirigem ao IML geralmente passaram por alguma situação traumática, sofreram lesões corporais ou algum tipo de abuso. Muitos motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito são encaminhados para a clínica do IML para que sejam feitas coletas de sangue e ou urina, de forma a verificar se houve ou não consumo de bebida alcoólica. Alguns desses motoristas chegam em estado deplorável. Segundo Franklin, embriaguez é uma alteração aguda temporária que tem repercussão no comportamento, na percepção sensorial, no curso do pensamento, na coordenação motora, no ritmo cardiorrespiratório e na memória. São esses os parâmetros clínicos observados que fundamentaram o exame médico legal de um indivíduo em embriaguez, cujas alterações dependem da particularidade da pessoa, do tipo e da concentração da substância inebriante e da habitualidade de consumo. Duas pessoas diferentes podem apresentar a mesma quantidade de álcool no sangue e uma apresentar sinais de embriaguez e a outra não. Para a Benfica, o exame realizado pelo legista procura saber se o indivíduo era, ao tempo da ação ou da omissão, capaz de entender o caráter criminoso ou de se autodeterminar. Assim, a alcoolemia determina a presença de álcool no organismo, mas não informa como o indivíduo se comportava no momento da ação delituosa. Há indivíduos que, apresentando alcoolemia elevada, permanecem em condições psíquicas e neurológicas sem características de embriaguez, com um comportamento adequado, devido à sua grande tolerância ao álcool. No entanto, outros, ao ingerirem pequenas quantidades e apresentarem uma taxa baixa de álcool no sangue, não deixam dúvida quanto ao seu grau de embriaguez, por meio das manifestações psíquicas, neurológicas e do comportamento antissocial. Por isso, não se compreende o estabelecimento de determinadas taxas de concentração de álcool no sangue para caracterizar de modo absoluto os limites de uma embriaguez. A embriaguez é um diagnóstico clínico avaliado através de sinais que demonstrem uma alteração da capacidade psicomotora do indivíduo, os quais podem ou não estar presentes dependendo da maior ou menor tolerância de cada pessoa ao álcool. A intolerância ao álcool depende de muitos fatores tais como idade, sexo, peso, nutrição, plenitude gástrica, estados patológicos, condições psicológicas e, principalmente, habitualidade. Segundo França, as manifestações neurológicas estão ligadas a alterações clínicas do equilíbrio, da marcha e das perturbações da coordenação motora. As alterações do equilíbrio manifestam-se pelo sinal de Hohmberg, simples e Hohmberg combinado. O teste de Hohmberg consiste no seguinte procedimento. O paciente fica em pé, com os pés separados e os olhos fechados. Ocorre comumente um aumento das oscilações naqueles com disfunções do mecanismo cerebral ou vestibular que se traduz em um leve desequilíbrio. No meu primeiro dia de treinamento na clínica, fui acompanhar uma avaliação clínica de embriaguez. Encaminhei o periciado para a sala de exames e lá aguardamos o legista. O odor de álcool que emanava do indivíduo a ser examinado era intenso. O legista chegou e iniciou os exames. Pediu que o indivíduo ficasse em pé, fechasse os olhos e afastasse os pés. Ele fechou os olhos e afastou um pouco os pés. O legista insistiu que ele afastasse mais os pés, mas o periciado continuou afastando muito pouco. — Afasta os pés. — Olha o que tu estás fazendo — bradou o legista. — Como que eu vou olhar se tu mandou eu fechar os olhos? — respondeu o periciado. Não consegui conter um pequeno riso que logo foi reprimido pelo olhar reprovador do legista. Logo, obriguei-me a me recompor. Depois de insistir um pouco mais, o periciado finalmente afastou os pés e o legista pôde terminar os exames. Antes do legista sair, ele me pediu, faça coleta de sangue. Olhei para ele e respondi, eu não tive treinamento de coleta de sangue ainda. Só sei coletar sangue de concha, ao que o periciado bradou. — Como assim de concha? Foi uma referência ao modo como coletamos sangue da cavidade torácica durante a necrópsia, que vou detalhar mais adiante. O periciado se tranquilizou um pouco depois que veio uma técnica em perícias mais antiga e me ensinou a fazer a coleta com vacuteiner. Depois de um tempo treinando em todos os bêbados que apareciam, adquiri uma certa prática que era elogiada por alguns periciados, mas não por todos. Algumas pessoas ficam mais sensíveis com o consumo de álcool. Um deles foi conduzido para exame em um dia em que eu estava sozinha no plantão. Era um homem grande, com feições duras e andar firme. Não parecia estar alcoolizado. Sentou-se na cadeira, amarrei seu braço, estiquei-o, inseri a agulha e em poucos segundos estava finalizada a coleta de sangue. Virei-me para fazer o descarte dos materiais e organizar a coleta sobre a bancada quando ouvi um certo resmungo. Virei-me e percebi que o periciado começara a tremer. Mesmo sabendo que havia feito o exame da forma mais delicada possível, lhe perguntei, — Eu te machuquei? — Sim, muito — ele respondeu. E desandou a chorar copiosamente. Toda aquela aparência de masculinidade forte desabou junto das lágrimas que rolaram por seu rosto. Outro caso ocorreu durante um plantão em uma quinta-feira, quando poucos periciados haviam comparecido para fazer exames. Era próximo das 17 horas, quando ouvi passos pesados pela escada. Logo apareceu um jovem que tinha em torno de 25 anos, usando roupas largas e boné. Levantei da cadeira para alcançar o balcão, esperando que ele me entregasse algum ofício de requisição de exame. Mas, em vez disso, ele se abaixou e adaptou a boca na abertura do vidro para perguntar, — Que horas abre isso aqui? — Por isso aqui, entendi que ele queria dizer o IML. — Respondi calmamente. — Funciona 24 horas. — Eu não perguntei quanto tempo funciona. — Perguntei que horas abre. — Fiz um pequeno esforço mental para não rolar os olhos para cima. Respirei fundo e tentei explicar. — O departamento funciona 24 horas por dia. Isso quer dizer que não tem horário para encerrar as atividades. — Ou seja, não fecha. — Se não fecha, não abre. Ele continuou me olhando. Pude notar o esforço que ele fazia para tentar entender o que eu havia explicado. Resolvi facilitar para ele. — Às oito horas. — Abre às oito horas da manhã. — Por que não falou logo? — Esbravejou ele e se retirou. — Às vezes, é melhor só lidar com cadáveres. — Pensei. Cerca de 30 minutos depois, ele retornou com o ofício que solicitava exames de lesões corporais. Recebi o ofício junto do documento de identidade e abriu o sistema no computador para fazer o cadastro. Para isso, precisava de algumas informações. — Onde o senhor nasceu? — Como assim? — No hospital? — Culpa minha. Resumi demais a pergunta. — Eu quis dizer em qual cidade o senhor nasceu. — Aqui mesmo. — Aqui no IML? — Devolvida a mesma moeda. Ele me olhou confuso ao que completei. — Aqui, nesta cidade em que estamos, não é? — Sim. — Respondeu ele aliviado. Terminei o cadastro, devolvi o documento e pedi que ele aguardasse ser chamado pelo nome na sala ao lado. Fechei o sistema e pensei novamente. Saudades dos cadáveres. O plantão seguinte aguardava mais emoções. Na madrugada, policiais militares conduziam o preso para que fosse feito exames de lesões corporais antes que o indivíduo fosse conduzido para o presídio. O periciado estava bastante machucado e os policiais alegavam que ele havia tentado fugir pulando da viatura em movimento. A clínica se situava no segundo andar do IML. A sala de exames e a sala de espera dos custodiados era voltada para os fundos do prédio, com janelas com grades metálicas. A área dos servidores, atrás do balcão onde fazíamos a recepção dos documentos dos periciados, era voltada para a frente do prédio, com janelas sem grades. Em um momento de distração dos policiais, o preso, mesmo algemado, conseguiu correr através do corredor e acessar a área dos servidores, alcançando a janela da frente, que não tinha grades, e dali se jogou. Era uma queda de aproximadamente 5 metros de altura. Mal, ele caiu no chão, levantou-se e saiu correndo, jogando-se no arroio e piranga, desaparecendo rapidamente. Imediatamente, um dos policiais jogou-se da janela atrás do indivíduo, porém, não teve a mesma sorte. Acabou fraturando a perna e teve que ser socorrido. Alguns policiais iniciaram a busca pelo fugitivo, enquanto outros prestavam atendimento ao colega ferido. Algumas horas depois, os policiais retornaram com o mesmo preso, que vestia, dessa vez, um saco de lixo preto, pois suas roupas haviam ficado molhadas e impregnadas com os dejetos que flutuavam no arroio. Dessa vez, o custodiado não ficou um segundo sem supervisão.